Perê, 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 e essa turma só falta você Perê, 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 e quando é que a gente se vê Um é um, dois é dupla, três é turma Vou entrando e deu muito prazer Na ciranda, na roda, na festa, dá mais um, dá mais dez, dá mais um E essa turma só falta você É a turma do Saci Pererê A turma do Saci Pererê A turma do Saci Pererê Seu neném vendeu três boas e tá de carro novo Olha, não esqueçam da festa, viu? Conto com as duas, hein? Tá? Chama a turma toda, hein? Tá bom? Tchau, tchau! O compadre tá animado esse ano, né? Tá mesmo! Quando ele quer, sabe ser simpático Mas isso é sinal de que a festa vai ser um sucesso Pelo menos é isso que ele quer Diz que tá convidando o pessoal todo daqui Nem sei o motivo de tanta animação Espero que convide o pessoal da mata também Sem o Saci, o Tininim Ia ficar muito sem graça É, mas tô sabendo que convidou sim Eles dois e mais a turma toda deles Então não sei Quando o Saci e o Tininim são convidados pra alguma coisa Trazem a turma toda Até onça e macaca Mas eles garantem a animação de qualquer festa Né? O Galileu e Alain são um barato, né? Ah, boneca! Que tal a gente dar um pulo na mata pra saber quem vem? Topa? Claro que topo! Depois do almoço, tá? Tá! Aqui desenhado tá o salão de baile Esses aqui Esses soldadinhos aqui azuis São os convidados homens Os amarelo As convidadas mulher Tá tudo calculado conforme a pessoa que eu vou chamando Esses verdinhos aqui Em cima São os músicos da banda Ah E esses dois vermelhinhos aqui, compadre? Só tem os dois dessa cor? Só tem os dois dessa cor Pense com simpatia, seu neném Se são dois Quem haveria de ser se não eu e o senhor? Ah É isso Eu nunca pensei que eu Se o soldadinho de chumbo fosse ser assim É, mas é Não mexe, seu neném Deixa ele quieto Bom Agora horários Vou escrever aqui nessa lousa Os horários Conforme a coisa vai funcionar Olha aqui Tá escrito Chegada de convidados É Dezessete Horas E a comida Serve a que horas? Calma, seu neném Calma Primeiro o baile Depois a banda começa a tocar Dois pingados Dezessete e trinta Bom, agora a comida, né? Não Não há comida nenhuma, não Antes disso A chegada especial Compadre O que é a chegada especial? Ué Os meninos da mata Meus amiguinhos da selva Especialmente alguém O nosso grande favorito Seu neném O senhor diz Aquele Ué Uai Quem mais poderia dizer? Sim Quem que o senhor acha que é O pão O favoritário O favorito Dessa grande empreitada Dessa grande festa só Olha Mas, compadre Eu não tô conseguindo Entender uma coisa Tudo isso aqui É por causa Daquele peste Escravo de Jó Jogava o caxanga Tira Bota Deixa o Zé Pereira Ficar Guerreiros com guerreiros Fazem Olha boneca Turma toda É mesmo Geraldinho Moacir Sacir Pedro Vieira Tininim Alain Alain E olha Até o professor Nogueira Oi boneca Oi Que bom que você veio Nós viemos mesmo ver vocês Tá todo mundo aqui Tá todo mundo aqui Não, acho que tá faltando um Tá faltando o galileu Galileu Vou continuar Mas onde é que eu tava Onde é que eu tava Minha mãe Ah sim Na chegada do pessoal do saci Toda cerimônia é pouca nessa hora O senhor vai me ajudar O senhor vai me ajudar, hein Seu neném Ajudo Então vamos lá Seu meu ajudo Ajuda De seu neném Sou eu Ajuda de seu neném Bem E agora O senhor não perca por esperar Porque a festança Começa Aí a banda começa a tocar Tocar Aí eu subo no tablado E peço a palavra Desse pedaço eu gosto Pede E eles dão Dão Lácio no dão O senhor faz o que com ela? Ué Nessa hora Justamente eu vou contar O que vai acontecer O que vai ser visto Tá Então continua O que é que vai ser visto Ué O que vai ser visto Pera aí O que vai ser visto Vai ser uma coisa incrível Olha aqui O grito Do carnaval Isso é muito bonito Mas depois desse grito Ué Depois é que a coisa Começa a se misturar Chegou a hora da grande Misturada Seu neném Só que isso Eu não vou contar Para o senhor Nem que a vaca pulsa E muito menos Para essa lusa Que eu não vou contar Nada Porque isso é segredo de estado É segredo É segredo É segredo É segredo E tenho dito Que roupa é essa galileu Ué gente Para de me olhar desse jeito Afinal é ou não é um Um baile de carnaval Não Você entendeu errado Você está falando da festa Do compadre Tunico É Não Não é baile de carnaval Não Não É grito de carnaval Grito Grito E a gente não pode gritar fantasiado Não Galileu Deixa eu te explicar A festa vai ser tipo assim A gente vai ficar sentado Conversando Falando abobrinhas e tal Até Da hora Quando der a hora A gente vai pegar o casal E aí E aí o que? E aí vai ter o grito O grito de carnaval Ué Todo mundo sai gritando Dançando Pulando Tudo na esportiva Entendeu? Sei Sei Como eu estava pensando Ia ser muito melhor Muito melhor Posso lhe garantir Seu neném De acordo com o plano Que eu estou pensando Vamos ter um dos dias Mais felizes Da nossa vida Isso eu posso lhe garantir Mas me diga Só uma coisa Tem a ver Com ele Não tem? Totalmente ele Mas não espalha Boca tire Ai que pena Eu estava achando minha fantasia O máximo É verdade Se houvesse concurso de fantasia Você ia ganhar em primeiro lugar Com certeza Mas não fica triste não Galilio De repente tem concurso de dança O pai e o Tonico está cheio de fãs Mas diz que por enquanto é segredo Esses com padres sempre arranjam alguma coisa Mas se é festa que arranjam e meios Vamos lá Vamos lá E falando neles Olha eles ali Oh Que bom Se você vier A máscara linda É 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 Olha lá O pessoal já está chegando E olha lá quem vem com eles O Galilio Que que deu nele Mudança radical Ué Você não disse que não podia vir fantasiado É Falei Então que negócio é esse De ele estar usando chapéu de marinheiro Mas ele é o dono da festa Galilio Ele pode Ah não Que linda Ah que bom que te ornei Pai Pura de iluminação E eu com minha fantasia tão bonita Então está tudo em cima né Vai ser hoje só Opa Opa Vermelhinhos Cuidado Opa Opa A boneca A boneca é vermelha Bem vinda Bem vinda Aqui ó Bonita Ah sim Confiante Confiante Olá Pode entrar Bem vindo Confetinho Desculpa Porque Entre Os Alguns Dos Alguns Alguns Dos Alguns E A O que A Amém. 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 Colo animado, tá, né? Falta mesmo a gente começar a cantar. Não pode ouvir, ó. Mas parece que antes vai ter discurso. Eita! Atenção, pessoal. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Olha, eu tô aqui pra explicar pra vocês como é que vai ser o grito de carnaval! Obrigado, obrigado, obrigado. Negócio é o seguinte. Já tá de tarde, começando a escurecer. Então, assim que chegar a noite lá fora, né, vocês, aqui dentro, vão se misturar e se separar. Quando ficar lá fora a noite, escurecer, elas vão apagar a luz aqui de dentro! Puff! É, puff! Vão apagar a luz aqui dentro, sim, senhor! E vocês vão ter que procurar seu par no escuro! No escuro! No escuro! No escuro! Olha, a lei é essa, não pode ter reclamação, não. Não pode ter! E vão ficar esperto, hein! Sabe por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque tem mais homem que mulher nesse bairro! É mesmo! Só por causa disso! É! Então vocês não bobeiam! Tem muito cuidado, porque quem ficar sem par, vai dançar sozinho! O senhor! Ou então vem cá! Homem com homem! Olha, gente! Segura a playa pelas orelhas, gente! Orquestra! Música! Música! Vai dançar no escuro! Não, não! Moleta! Confirme! Confirme! Ei, Sassi! Sassi! Reparou se tem algum moncinho aí pra mim nessa festa? Ah, você vai achar! Carro! E aí, então, seu neném? Tudo perfeitinho, conforme os planos? Tudo perfeitinho, compadre! Nós já pode dar a partida! Tô lá no quadro de luz! Espera, espera, compadre! Faz favor! Espere contar, e quando chegar no três, você apaga tudo! Tá, tá! Aqui no disco rígido do computador! Vai, vai, vai! Tchê neném! 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 Mandou bem, Sassi! É, eu não falei que você podia confiar em mim? Tchê neném! Cara, você é bárbaro! Como você me achou no escuro, tchê neném? Tchê neném! Pelo brilho dos seus olhos, Tchê neném! Tchê neném! Tchê neném! Hoje eu tô uma merda! Pode falar bem por isso? Tchê neném! 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 O que ele tá aqui comendo era o Galileu Cadirinho. Faz tempo que eu não vejo ele aqui no salão. É. Você viu o Galileu por aí, Georgi? Eu não. O Galileu subiu, é. É, eu tô procurando ele. Aqui, ó. Você viu o Galileu por aí, não? Não, o Galileu... Eu não. Eu não, o Galileu... Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Saci, o Galileu não dança não? Dança, era para ele estar ali dançando, mas ele sumiu, desapareceu de vista. Ih, olha, está ele lá parado na porta, fechando a entrada. Calma aí, já vai. Galileu, por que você sumiu tanto tempo? Coisas muito misteriosas acontecem de vez em quando, Saci. Mas, felizmente, já foram resolvidos. Mas o que aconteceu? Lembra quando a luz apagou? Quando a luz apagou, eu, como todo mundo, saí procurando um parque para dançar. Tá, e daí? E daí? E daí que eu não encontrei ninguém. Mas me encontraram. Galileu, o que aconteceu, Galileu? Eu estava explicando o que me aconteceu quando a luz apagou. Em vez de eu pegar um parque, foi um par que me pegou. Entendeu? Ah, então, então você encontrou alguém. Encontrou um parque. É, é. Só que esse par, esse alguém, era de duas pessoas. Como é que é um par de duas pessoas, Galileu? Mas complicado, hein, Galileu? Não tem nada de complicado, Tineninha. A luz apagou e eu, como todo mundo, saí procurando um par para dançar. Quando, de repente, me enganou, esse par de duas pessoas me gadunou. E quando a luz acendeu? Ah, quando a luz acendeu, eu já tinha resolvido tudo. Já tinha levado esse par de dois para bem longe daqui, para resolver as coisas com mais calma, sabe? Sem incomodar ninguém. Ah, por isso você ficou sumido. Mas por que você demorou tanto tempo, Galileu? Ah, é. É que eu passei meia hora tentando convencer esse par de dois que pegar mais um era muito. E que eles tinham de ficar com eles mesmos, sabe? Se divertindo um com o outro. Ah. Sem me incomodar. E convenceu, Galileu? Se eu convenci? Hum, é. Eu acho que sim. Espia só. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Eu ainda pego aquela ursa, sol. Quanto vantagem não, compadre. Dança, dança que ela mandou a gente dançar. É, mas eu jurava, eu jurava que o nosso plano ia dar certo. Ei, compadre, dança. Dança que ela está olhando para a gente se a gente parar é mais tapona que a gente toma. Melhor dançar. Viver da pé, da pé, viver, pé de saci, perere, 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 viver da pé, da pé, viver, pé de saci, perere, 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 não nega minha parte, entrego a vida a arte, de ser feliz, de ser feliz. Na terra ou em Marte, em qualquer planeta, qualquer país, qualquer país, palavra de fé, eu li, cidade, qualquer nação, continente, onde gente houver, a de haver fé, a de haver fé, a de haver felicidade. Morrer sim, mas não correr do perigo, é sem fim, eterno, moderne e antigo o amor. Eu vim pra fazer o carnaval promessa, fazer um grande final, onde tudo de novo começa, viver da pé, da pé, viver, pé de saci, perere, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada